Uma família rara. É assim que Maria Clara gosta de lembrar dos pais e dos irmãos. Maria Clara herdou o gene da distrofia muscular. A história da família e a vontade de fazer a diferença deram força para que Maria Clara montasse há 20 anos a Associação Carioca de Distrofia Muscular. Em Brasília, ela veio participar do fórum de discussão com a sociedade civil e o governo federal sobre síndromes raras. Por conta de toda essa vivência e as dificuldades enfrentadas não só por mim, mas pela minha família na questão do diagnóstico, tratamento, acesso a tecnologias, eu resolvi abraçar essa causa e há 20 anos atrás, faremos 21 agora, dia 29 de julho, nós montamos a Associação Carioca de Distrofia Muscular. No fórum, foram debatidas propostas para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e foi anunciada a criação da Coordenação Nacional dos Raros, ligada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, para tratar do assunto. Essa coordenação vai trabalhar a partir de agora, em cima das demandas que foram trazidas do que foi pedido. O decreto sai a semana que vem. Na verdade, o que a ministra Damares anunciou aqui, essa coordenação, ela vai ser extremamente útil para unir esforços. Isso não é uma questão que a ministra Damares resolve sozinha, nem uma questão que nós lá na área social do governo vamos resolver sozinhos. Mas se nós botarmos juntos a saúde, botarmos juntos essa coordenação, ajudar, criar tipo um comitê de apoio a esse trabalho da ministra Damares, nós vamos ajudar muito. O Ministério da Saúde estima que há no Brasil 13 milhões de pessoas com doenças raras. É considerada uma doença rara aquela que afeta até 65 pessoas para cada grupo de 100 mil indivíduos. Não se sabe ao certo o número exato de doenças raras no mundo, mas os pesquisadores estimam que elas podem chegar a até 8 mil tipos. Geralmente, as doenças raras são crônicas, progressivas e incapacitantes, podendo ser degenerativas e também levar à morte. Além disso, muitas não possuem cura, de modo que o tratamento consiste em acompanhamento clínico para aliviar os sintomas ou retardar o aparecimento da doença. Presente no fórum, a primeira-dama Michele Bolsonaro falou da importância de um olhar diferenciado para as pessoas com doenças raras. Temos de olhar mais por essas crianças e jovens, que realmente precisa. Certa de que o debate sobre como engajar a população e o poder público em todas as esferas é essencial neste momento.